Música Eu pensando ser só, simplesmente macho Ela só, simplesmente dama Tanto tempo que a Nana não volta Paz, 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 mais paz Se a gente tivesse uma resposta Talvez de surdo nós nos fizéssemos Pois, do mistério que a gente gosta Como amarrado nas costas Como amarrado no corpo Seu gosto é um trago na lua Mas eu tenho demais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Música Se inscreva no canal. Se eu pensando ser só, simplesmente macho, ela só, simplesmente dama. Tanto tempo que anda, ela não volta. Seu mó amarrado nas costas, seu mó amarrado no corpo, seu rosto é um trago lá no rio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.